E aí galera, Tubarão na Área, trazendo com vocês hoje mais uma vez vídeo de Feed Grow, galera Vamos com tudo aqui que eu vou comprar essa baleia bonitona aqui, branca aqui Beluga, 70k de ouro Nós vamos invadir o oceano aqui e vamos ver até onde a gente consegue fazer essa gameplay aqui, tá? Não vou prometer pra vocês que vou pegar Megalodon, vou pegar o Moçassauro lá Porque o bicho lá é insanidade lá, eu tô aprendendo no jogo ainda, beleza? Deixa nos comentários se tem algum mod aí que dê pra mim jogar com todos esses tubarões aí Todas essas criaturas aí, beleza? Ajuda o Tubarão, galera, ajuda o Tubarão aí vocês que são um mito no jogo, beleza? E outra coisa, meu Instagram tá aí embaixo, segue o Tubarão aí, beleza? Vambora aqui, vamos botar um play aqui, vambora, rapaziada O couro vai comer agora, malandro Ô, rapaz Ó, ela até que é... ela nasceu numa parada aqui diferente aqui Tem uns 60k de ouro aqui Vamos ver... ih, ela tem que subir aqui, ó, tá vendo aí, ó? Ó, ah, moleque Beleza, ó Ah, viu? Ela se mexe rápido, hein? Ela se mexe rápido, mas vamos lá Vamos lá ver que a gente consegue pegar aqui no fundo do mar gelado, mano Será que ela vai ter que ficar só aqui ou se ela for pro outro ambiente lá consegue alguma coisa? Vamos ver... Vamos ver... Estamos aqui no fundão, aqui não tem nada, rapaziada Vai ser difícil ir com ela, hein? Comida com ela, não vai não? Deixa aí nos comentários Opa, pinguim veloz da porra, hein? Eu acho que é pinguim aquela porra lá Pinguim mesmo Beleza, ó, tem um peixinho ali, beleza? Show de bola Vambora, vamos ver Vamos esperar encher aqui, ó Ele não tá vendo a gente não, hein? Vamos lá, tuba Vamos lá, vamos ver se a gente consegue dar uma mordida nele Eu acho que uma mordida delas... Já deve matar ele, não mata não? Porra, ela não chega nele, mano Ele é rápido, ele nada rápido, mano Eu acho que ele não tá fugindo da gente Que isso? Deu a volta aqui Ah, desisti, mano Pega aí, ó Bichinho safado Desisti, galera Desisti Beleza, passa aqui no túnel aqui E vambora, galera Vambora Rapaz, o pulmãozinho dela sofrendo Vambora, tuba Sobe Sobe que o curo vai comer, hein? Beleza O bom é que fica bastante tempo de barra d'água, né, cara? Fica bastante tempo Vou ter que sair daqui, cara Vou ter que ir pra outro lugar Aqui a gente não consegue pegar nada com ela Beleza Vambora, tuba Olha lá Tem um bicho Um bicho online, galera Tem um bicho online E eu acho que tá morto, hein? Ih, opa Que bicho é aquele lá? Ih, aquelas ali não dá pra gente pegar, não, ó Tá vendo? É a orca, mano A orca é sinistra, mano Vamos ver ali embaixo, ali, galera Vamos pegar de supetão aquele puto ali Beleza Vamos lá, vamos lá A gente tá no nível 1, né? Não tá vendo a gente, ó Não tá vendo a gente Pega aí, ó Boa Caraca, rapaziada Pega ele Pega 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 Caraca Ah, moleque Boa, bebê Boa Isso aí, ó Isso Isso aí, ó Ó, ó Como tá ficando top a parada Ih 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 Vamos descer aqui, galera Vamos descer aqui Pra ele pegar mais aqui Tem que ficar de olho na Ué, não nasceu aqui? Tem que ficar de olho naquela rebaleia bolada lá, hein, galera Já estamos no nível 3 Olha lá Tô vendo um puto lá, ó Tá vendo, ó É um tubarão normal, hein, galera, ó Vamos lá Vamos lá Boa Sobe Beleza Capotou Tô vendo ali, ó Rapaz Ah, esse daqui dá pra pegar Ah, não é a baleia? Não, esse é tipo aquele que nós pegamos, né Mas tem que ver, hein, galera Tem que ver É Vai vir? Então vamos 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 pra guerra Vamos pra guerra, seu puto Toma Ha, ha, ha Que isso, galera Que isso, hein Vamos lá Vamos lá Vira aí Ah, destrói tudo Destrói tudo aí, ó Ô, moleque Nível 7, hein Tá ficando embrasada Ha, ha, ha Ah, moleque Aqui o tubarãozinho Aqui o tubarãozinho Quer pegar a gente, né? Caraca Que porra de bicho Aquele ali, galera Tu viu o tamanho dela? Mete o pé, tuba Caralho Ele é viatão, malandro Mete o pé, tuba Ah, moleque Mete o pé, malandro Tu vai morrer, bade Ih, ó Sai da água Fudeu, galera Fudeu De ruim Já era Pra ser batido Caraca Quase que ela me pega, malandro Olha aí Ah, mano Caraca, dá pra jogar com ela no jogo? Vai me pegar, galera Vai me pegar Já era Deixa eu em paz Sou da família Vai lá, Megalodon Pega ela É, rapaziada Vamos lá Tão ficando grand Consegui Consegui Sai daquele leviatã ali, galera Pô, que foi o osso O leviatã foi o osso, cara Vamos lá Nível 9 aqui Vamos pegar esse tubarão martelo aqui, ó Boa, boa Uma mordida Duas mordidas A gente já mata ele, né? Ele está nascendo por aqui, ó Ah, vou te pegar Vou te pegar aqui pela cauda, seu puto Pega ele, tuba Pega ele Caraca, malandro Ele virou de frente Ele virou de frente Boa Sapecou bonito agora, tuba Beluga Boa, boa Comei tudo Caraca, malandro Ela está muito enorme, cara Muito enorme mesmo Está ali embaixo ali O que é que está ali embaixo? Olha isso, malandro Que bicho é aquele ali? Olha isso Peguei, peguei Ah, moleque Olha isso É um jacaré, malandro Boa Nível 16 Rapaziada Destruir Bonito E olha Pega ele Ah, olha lá Galera, olha lá Matei? Não matei ainda Matei Bora Vira aí Caraca, moleque Que isso, mano Estou muito grande Ela está com machucada ali Está vendo? Vamos ver do lado de cá Olha lá Está com a mordida ali Beleza Show Carninha Quem é esse? Está vindo de frente, galera Está vindo para a guerra Está vindo para a guerra Aqui é x1 Aqui é x1, malandro Ah, não deu para tu não, parceiro Não deu para tu não Toma Vem para o x1 da morte, parceiro Vem para o x1 Ah, moleque Pega o outro, turma Pega o outro Pega o outro Está querendo vir aqui por trás Pegou a gente Caramba, vai matar a gente, galera Vai matar a gente Ele pegou a gente Vira, turma Vira Vem os dois Vem os dois, galera Covardia Caraca, veio os dois Caraca, mete o pé, turma Covardia da porra Mete o pé Caraca, estou tonto aqui, galera Estou tonto Ah, é? Olha lá, bocão aberto Olha lá, bocão aberto Toma, nível 23 Olha lá ele, galera Olha lá ele Toma, seu puto Cadê o outro? Eles estão nascendo aqui, galera Eles estão nascendo aqui, ó Beleza Acho que tem outro para cá, hein Tem outro atrás de mim, ó Tem do lado O maneiro é que eles vêm para a guerra E estão se lascando, cara Caraca, malandro Tem mais ali, hein Vamos lá Ih, o moçossauro, galera Será que a gente consegue pegar o moçossauro? Peguei ele por trás, galera Peguei ele por trás Peguei ele por trás Olha isso Será? Não deixa ele virar, não Turma, não deixa ele virar, não Caralho, matei Matei ele Que isso? Será que eu vou matar ele? Pega ele Caraca, matei Ah, moleque Ele é um monstro, galera Caraca, matei Viu a premiação ali, rapaziada? Deixa eu ver o negócio aqui, galera Deixa eu ver o negócio aqui Se desbloqueou alguma coisa aqui Vamos ver, vamos ver Ah Não, não é o moçossauro, senão É o proginotondo Vamos pegar ele, galera Vamos pegar ele aqui Vamos pegar ele Show de bola, rapaziada É, galera Espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui